Para começar a sentir o clima da Copa do Mundo de futebol, que começa neste domingo, os torcedores encontram muitos artigos para curtir os jogos e torcer pela seleção brasileira. Que nós somos o país do futebol, isso não é segredo para ninguém. A Copa do Mundo de 2022 está prestes a começar e será no Catar. E para o torcedor vale de tudo um pouco, desde enfeite para cabelo, camisa da seleção, boné, bolsa, chapéus com o tema da Copa. As pessoas estão com um clima muito de Copa, assim, essa semana eu comecei a perceber que a gente colocou ali na frente, todo mundo quer verde, amarelo, lacinho, bubunzela, olha aqui. Hoje a mulher acabou de entrar, inclusive ela falou assim, meu Deus gente, ai bubunzela, como a exposição de vocês está linda, a gente comprou glitter para o pessoal, a gente está muito ansioso para a Copa. As vitrines das lojas, pessoas andando na rua com a camisa da seleção brasileira. Comprando objetos de decoração, tudo em clima de Copa do Mundo. A dúvida é, será que esse ano o Hexa vem para o Brasil? Estamos nos preparando, né? O pessoal, todo mundo está organizando ali a torcida mesmo e vamos que vamos, né? Brasil Hexa esse ano? Se Deus quiser. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Weverton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer, Juventus. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, United. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, United. E Lucas Paquitá, West Ham. Atacantes. Anthony, United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid.